Olá pessoal sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso pudim de chocolate é uma receita muito fácil e rápido de fazer então vamos começar primeiro vou preparar o meu caramelo e aqui na panela eu vou adicionar uma xícara de açúcar ou 200 gramas agora eu vou adicionar 100 ml de água olha aí pessoal caramelo pronto vou fazer o pudim nessa forma de 16 centímetros aqui em cima aqui embaixo 10 centímetros e 13 centímetros de altura mas você pode fazer esse pudim em qualquer forma e agora eu vou reservar e agora vou preparar o pudim aqui no copo do liquidificador eu vou adicionar usar três ovos uma lata de leite condensado eu vou usar a lata de leite condensado para medir o leite vou adicionar também 4 colheres de sopa de cacau em pó e essência de baunilha essa essência de baunilha é opcional agora eu vou bater por dois minutos olha aí gente vou passar pela peneira vou colocar na forma vou colocar dentro dessa forma você pode fechar sua forma com papel alumínio e agora eu vou adicionar água quente agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 50 minutos olha aí gente agora eu vou deixar esfriar totalmente para poder retirar da forma olha aí gente solta com facilidade ó E aí e aí Música Vou colocar um pouco de amêndoas tostadas. Gente, olhem que textura maravilhosa. Olhem isso. Hummm. Gente, isso fica bom demais. Maravilhoso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.